O presidente do INSS informou que os segurados não vão mais precisar sair de casa para fazer a prova de vida. A obrigatoriedade de fazer a prova de vida deixa de ser do cidadão e passa a ser do próprio INSS, segundo o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira. Agora, as seguintes situações servirão para o governo comprovar que os aposentados e pensionistas estão vivos. Se o cidadão tirar ou renovar passaporte IRG, votar em qualquer eleição, transferir veículos ou até mesmo solicitar empréstimo consignado. Também serão aceitos registros de vacinação, emissão ou renovação da carteira de motorista e consultas no SUS. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Mas, se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência. As mudanças já estão valendo, mas o INSS tem até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta da prova de vida seguirá suspenso.